E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, dono do canal Sidney Tutoriais, sejam todos bem vindos! Hoje no tutorial de hoje eu vou dar uma dica bem interessante que se chama Facebook Chat Pro É uma extensão do Google Xerone que modifica totalmente o seu chat E para isso basta você estar conectado ao Facebook Eu vou mostrar como que faz Primeiramente, antes de tudo você precisa, como eu disse, estar conectado ao seu Facebook Estando conectado nele pode ser qualquer conta que for Desde que o Facebook esteja aberto na mesma janela Vocês vão no link que eu vou deixar na descrição Que é o link para baixar Na verdade vocês vão só instalar, vocês não vão baixar nada Quer dizer, baixa mas eles não ficam no seu computador, é só para a extensão do Google E vocês vão abrir o Google e vão instalar Vai abrir essa janela aqui Ao instalar vocês vão clicar aqui no free Caso vocês queiram dar uma lida como funciona e tal Veja as notificações e mensagens no seu computador mesmo se você estiver com o navegador minimizado As notificações exibem até mesmo as fotos que seus amigos lhe enviarem Clique nas notificações para abrir a janela da conversa instantaneamente Você pode também desativar as notificações por algum tempo específico Isso eu vou explicar com detalhes Então você clica aqui em mais free E instala Adiciona Adiciona Certo Depois que você adiciona ele vai aparecer aqui nesse cantinho Aqui Certo Esse F com uma falha Caso você Iam começar Para usar a extensão clique neste ícone Pressione as extensões Clicando em extensões Fazendo login no Google Xerone Para obter a extensão Seu usuário Que suas configurações do Google Xerone Em todos os seus dispositivos Você pode fazer login ou não Fica a seu critério Você clica em cima dele com o mouse E já abre Já está ativo Agora você pode configurar Você vem aqui em configurações E configura Aqui tem privacidade Você pode impedir que seus amigos vejam Que você visualizou alguma mensagem Ele envia uma mensagem E ele Impede que você visualize Por exemplo Geralmente aparece Visualizar Tantas horas Aí esse aqui Ele impede Que a pessoa veja que você visualizou E também você pode Impedir que seus amigos vejam Que você está digitando uma mensagem Fulano está digitando Como pode ver aqui Um exemplo Daí aqui você tem uns exemplos Se você ativar essa opção Quando seu amigo lhe enviar uma mensagem De você a ler Seu amigo não irá saber Que você já visualizou a mensagem Mesma coisa do outro Após ativar essa opção Seus amigos não irão saber Quando você está digitando uma mensagem Ativou aqui Marcou aqui Pronto Está ativo Desativou Pronto Está cancelado Vai aparecer Mesma coisa aqui Em notificações Você pode prever um tempo De quanto tempo vai aparecer A notificação De qualquer coisa Por exemplo Tem geralmente 3 segundos Pode deixar até 1 minuto 60 segundos Eu costumo deixar 3 5 3 5 Aqui ó Não fechar notificações automaticamente Daí no caso Só você pode fechar Se você marcar aqui Agora se você desmarcar O tempo vai ficar correndo Modo máquina de escrever Ele vai ficar A tela toda cinza Quer ver ó Eu vou aplicar aqui Marcou ali Está aplicado Ele fica com o barulhinho Que está digitando também Mas só que a tela fica toda cinza Quer ver ó Ó Não dá para entender quase nada Fica em preto e branco Então é Não com Eu não Não recomendo A não ser que a pessoa goste mesmo Então desativo E pronto Já está ativo Bom Eu não vou poder fazer o teste Exatamente Mostrando como que é Porque não tem ninguém online Não tem ninguém online Tem duas pessoas Mas elas ficam pelo celular Então deve estar dormindo Mas Eu posso dizer para você que funciona Vai aparecer uma Uma janelinha aqui De notificação Quando você está em outra aba Por exemplo Você está nessa aba aqui E alguém te chama Na notificação Te mandar uma mensagem Aparece aqui No cantinho No seu canto direito Uma notificação Fulano Em outra coisa E já aparece toda a mensagem Se a pessoa mandou um livro Eu acredito que aparece Então é bem interessante Então é bem interessante Fica aí a dica O link vai estar na descrição E por favor né Se esse vídeo te ajudou Dê um like aí para mim Para me dar mais Mais força para Acreditar que meus vídeos Estão valendo a pena E não deixe de se inscrever No canal do Beatsfm O link está sempre na descrição Dos vídeos Muito obrigado E até mais Tchau Tchau